Bom, nós temos algumas perguntas que foram deixadas na nossa caixinha, que vem dentro da linha. Nós, antecipadamente, as trouxemos à mesa para que iniciemos a nossa mesa redonda. E durante a programação, nós teremos duas pessoas nas laterais que ficaram também com papel e caneta para que os senhores possam, atualmente, vetuar as novas perguntas. Dona Mila, vou fazer para a senhora a primeira pergunta. Até que ponto o plano espiritual respeita o livre-arbítrio de uma nação? Nós não podemos saber até que ponto, naturalmente, o livre-arbítrio da nação depende de uma população toda. Então, nós sabemos é que o mundo espiritual tem realmente o seu fichário muito mais completo que o nosso. Então, eles sabem quanto que a população está, naturalmente, às vezes, tombando mais para o crime, ou, então, para o abuso de autoridade, ou para a corrupção. E o plano espiritual permite até onde pode. Mas, quando isso vai pesando, naturalmente, uma coletividade maior, vai tendo aquela decuração dos dirigentes, daqueles que promovem leis. Vai acontecendo, este é destituído, aquele que tem um agape jubilante. Então, é claro que ela não vai abandonar. Agora, naturalmente, como nós queremos, às vezes, ates, pressas, o mundo espiritual, ele vai colaborar. Nós sabemos que isso não é bem assim. Nós vimos que ontem teve uma queda de basquilha, aguentou o regime, até onde a população tinha necessidade. Então, nós sabemos que até onde há necessidade, o mundo espiritual suporta. Quando nós estracolamos, ele é entrega-se. Doutor João, se alguém descobre que está com uma doença sacrada, tipo câncer, e não quer fazer o tratamento de quimio e radioterapia, por ser também mais sofrimento, e praticamente não adiantaria, é considerado um suicídio? Bom, primeiro, que nós precisamos saber da individualidade do caso. Existem casos em que, hoje, a medicina já trata como casos em que, dentro do conhecimento atual, não tem uma solução. Então, se estabeleceu aquilo que a gente chama de cuidados paliativos. Ou seja, cuida da pessoa para que ela não fique a bíngua, mas não imponha a ela tratamentos dolorosos sem possibilidade de sucesso. Isso está muito bem estabelecido. Agora, a pessoa, no entendimento dela, se ela acha que não tem solução, aí nós não podemos compreender como algo correto. mas, assim, depois de ela passar por uma série de sofrimentos, em entendimento com o médico, o médico explicando as possibilidades dela, e ela decide com ele que ela não vai prosseguir o tratamento, a gente tem que respeitar. Agora, ela deve procurar o profissional. Se eu testigo que o meu carro já não serve mais, porque é decisão minha, eu posso errar profundamente. Se a pessoa acha que a solução para a vida dela encontra-se perdida, segundo o entendimento dela, ela pode estar errando profundamente. Aí, nessa condição, estabelece-se um quadro de fuga. Mas nós não podemos falar em suicídio direto. Mas, sim, um processo de fuga. Porque, na hora do quadro doloroso, ela vai acabar procurando um serviço de saúde e será prontamente atendida. José, como receber orientações para tomar decisões corretas ou saber se as decisões que foram tomadas foram corretas? Refira-me no futuro da minha família com mudanças radicais em nossas vidas. A Gisela vai responder com o doutor João. Gente, é muito difícil se a gente tivesse uma resposta. Se a gente tivesse uma resposta. Se a gente tivesse uma resposta como médico. Agora, vou falar como a Gisela. Pronto. Dona de casa. Dona de casa. Veja, nós somos responsáveis por todas as nossas opções. Saber se nós estamos agindo corretamente ou não, fica complicado no meio do médico, porque ali dentro tem uma fogueira de vaidades e paixões, de pessoas querendo se aproveitar disso, se aproveitar daquilo. Tem os mais fracos, tem os mais fortes, mais dominadores. Então, se não há compreensão, tolerância entre as partes, já fica difícil começar o diálogo. Agora, saber se a gente está agindo corretamente, existe uma resposta somente. Somente. Coloque-se no lugar da outra pessoa e pense como ela. Experimente. Basta isso. Então, é muito difícil viver e ter essa resposta aí. Não, é, exatamente. Nós, até o doutor João falou como médico. Então, como entra no plano espiritual uma pessoa que ela não aceitou o tratamento que o médico queria dar, depende da situação até da própria pessoa. É individual. A escolha nossa, muitas vezes, não é só na saúde. É no casamento, na vida, nas atitudes. Como isso vai depender? A nossa primeira pergunta sobre até onde o mundo espiritual permite. O mundo espiritual permite até onde são as nossas forças e o nosso entendimento. Porque se nós não temos entendimento e forças para suportar, ele também vai compreender, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Maravilha. A senhora pergunta, como fazer que uma pessoa de depressão volte a despertar para a vida? Ela está sem ânimo e objetivos. Não aceita ajuda religiosa ou médica. Ela já frequentou o centro espiritual e não ama. Mas não quer voltar. O espírito dela parece cansado. Ela tem 75 anos e está com saúde. Como ajudar o espírito que não quer ser ajudado? Parece que as perguntas têm relacionamento umas com as outras. Com certeza. Como é que nós vamos ajudar uma pessoa que tem o livre-arbítrio e ela não quer ser ajudada? Orar por ela. Deus não a abandona. Jamais. Então, ela não será abandonada pelo mundo espiritual. mas dela vai ter a relação daquilo que ela precisa. Então, as consequências serão dela. Se ela acha que esta situação ela está tendo razão, nesta altura é compreensão da família e aceitar depois o sofrimento que vem. Nós podemos fazer tudo, mas tudo tem um preço. Dr. João, a pergunta é a seguinte, quando uma pessoa desencarna, ela assiste o seu verbórdio, quanto tempo leva para receber ajuda e entender o desencarna? Confio, você vai ler dois livros. O primeiro deles se chama assim, O Grande Livre da Eterna. Eles explicam detalhadamente tudo isso no segundo livro, mais leve, que é o livro Voltei, meu irmão Jacob, ambos da psicografia do Giro. Então, o André cita de uma determinada maneira e o Emmanuel de uma maneira muito semelhante, dizendo assim, não existem dois nascimentos na Terra e duas saídas da Terra através do desencarne iguais. Então, a gente não pode estabelecer coisas muito assim, diretas, dizendo assim, ah, o sujeito desencarna, ele viu o desencarne dele. Na verdade, depende do preparo. O nosso Herculano Vires tem um livro que se chama Preparo para a Morte. A gente tem que se preparar, porque a morte e o desencarne, ele é uma coisa natural, ele vai acontecer. E nós estávamos discutindo aqui agora um outro conceito que é o conceito de finitude. Tudo vai acabar. Inclusive, esse nosso corpo físico e quem não desencarnar vai ser despejado. Não tem jeito, vai sair desse corpo. Então, depende das condições de preparo do indivíduo, ele vai dar menos ou mais trabalho para a equipe espiritual encarregada do desencarne dele. Ele pode até colaborar com o fato positivamente. Não dando trabalho para os companheiros espirituais. Aceitando as condições. Nós discutimos aqui casos de pessoas que não aceitam a realidade da Terra. Tentando impor a vontade dela em cima da vontade dos técnicos que entendem teoricamente mais que ela. Assim, essa pessoa quando desencarna vai dar trabalho para os técnicos que desencarna. Porque eles vão querer da maneira deles e muitas das vezes o desencarnante é sedado para que dê menos trabalho para a equipe espiritual. Então nós devemos tomar essa atitude como uma coisa natural, entregar conosco no momento exato aos companheiros espirituais encarregados, não tentar procurar informação, não tentar querer, ah, eu guardei e quero dar um recado, ah, eu deixei tal conta para pagar, ah, o que vão fazer com aquilo que eu deixei aqui, esquece tudo, entregue, confie, e lembre-se, não olhe para trás, lembre-se da mulher da estátua de sal, porque quem olhar para trás se petrifica. é, Gisela, é, a pergunta é a seguinte, é, gostaria de ouvir alguns comentários sobre sonhos com espíritos já desencarnados, tem algum significado? Naturalmente, quando nós entramos na fase do sonho, nosso espírito é de ser liberto, pode-se dizer que nós não temos todas as coisas que eu vou agradecer, temos uma ligação efetiva, definitiva com o corpo, mas o nosso espírito se comporta com o corpo, então nós passamos para o plano espiritual e vamos fazer aquilo que nós entramos, com quem nós entramos em sintonia, com ambientes com quem nós estaremos bem, sejam ambientes viciosos, ambientes educativos, ambientes de luz, contatos com familiares também, então se a gente se encontrou, voltou para essa memória porque nem sempre nós conseguimos resgatar essas experiências que a gente vive durante o período de sono, naturalmente nós estivemos quase sempre na presença delas e quando estivemos com elas, aí eu vou falar de uma maneira, não sei se eu não estou dando aqui o que estou do livro, em que ele relata numa colônia, tipo um hospital que recorre crianças, as crianças que desencarnam e que as mãezinhas vão lá durante o período de sono visitar essas crianças seus filhos que é uma forma de consolo também então é muito interessante a gente lembrar também que nós ficamos no estado de vigília mais ou menos dois terços do nosso tempo da vida e os outros um terço nós passamos no período de sono e que nós podemos aproveitar isso um terço da nossa vida a gente pode aproveitar e depende do preparo que a gente faz para entrar nessa fase de contato com esse mundo espiritual Ana Lina pergunta seguinte recente de pesquisa mostrou que a população brasileira quer um presidente que acredite em Deus se no ponto de vista da evolução espiritual isso é bom ou pode abrir um campo para se explorar a religiosidade do nosso povo às vezes a pessoa não se diz é crente em Deus mas ele acredita no ser humano e se o presidente acreditar no ser humano ele fará o melhor para o ser humano para o seu é o que ele gera nele então se dizer que ele acredita em Deus ou se tem essa religião ou outra não tem que ser um homem bom essas perguntas por exemplo você falou da ordem e tudo qual é a classificação no mundo espiritual depois que a pessoa desencarna as mínimas coisas que se tenham feito de bom é levada em consideração mas também tudo que não se fez de bom também é levado então muitas vezes a pessoa diz esta posição teria que ser uma espírita absolutamente certa vez disseram de uma menina a vó que ele é espírita eu disse por isso é que eu não conto porque ele é espírita devia estar no centro espírita fazendo espiritismo e não fazer política então não importa se ele acredita em Deus ou não agora é preciso ver que tipo de vida ele tem que homem ele é o que ele faz se o que ele fala é o que ele faz isso é que é importante às vezes a pessoa usa a religião como um documento um passaporte um documento para ter a entrada não a religião não se empresta a isso são as nossas atitudes então para o mundo espiritual também quando nós chegarmos lá o nosso salvo conduta não é nem de religião nem de por que fez eu certa vez eu vi Chico dar recado de uma pessoa que havia se suicidado com o fogo no corpo mas era quase que recente depois que o parente saiu e tudo eu perguntei ao Chico não é possível um recado de uma pessoa que ela partiu para o mundo espiritual como uma suicida assim e o Chico respondeu era invulntário ela não sabia o que estava fazendo mas ela fez tanta coisa boa que só quando ela despertar isso terá sido um agravante para o ato dela vamos ver uma coisa tão poderosa e tão forte às vezes a criatura não pensa isso no dia a dia o que é que fazemos hoje de bom o que é que fizemos agora hoje e o que fizemos de ruim esse balanço vai valer no mundo espiritual é esse balanço que dá nossa nota para o nosso atendimento então o mundo espiritual é muito elástico sejamos nós espíritas qualquer religião ou até ateus o comportamento é o que esvade doutor João recentemente a constelação familiar foi reconhecida como terapia alternativa pelo SUS analogamente a condutura e florais como o espiritismo vê relação entre essa terapia constelação familiar com o processo encarnatório eu vou dar o direito de fazer o seguinte de falar sobre aquilo que eu sei eu não sei tudo eu não li profundamente a constelação familiar eu tenho informações de ouvir falar e quando a gente emite opinião daquilo que não sabe no mínimo cometemos um erro e para mim eu cometeria um crime como disse a mamãe falar e dar opinião suízo sobre aquilo que não se sabe é indevido então se alguém sabe profundamente estude profundamente entenda eu não compreendo não estudei por isso não emitiria opinião é assim que o espírita deve falar segundo os pensamentos da doutrina José em Manuel o livro palavras de vida eterna compara o médium a um vaso de barro em que sentido ele faz a comparação olha o vaso de barro foi o paulo que tinha era o espírito é a paulo que se refere ao Emmanuel uma das passagens da repístola esse é o vaso de barro que será para mim que Jesus diz isso porque paulo tinha era já um espírito preparadíssimo segundo o próprio Emmanuel Paulo acima de só o espírito existe acima de paulo em grande cidade que passou por esse planeta esse espírito é Jesus ou seja paulo é o número 2 o número 2 que passou pela terra então ele era um espírito muito 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 preparado e no entanto naquele momento ele era um vaso de barro ele não tinha utilidade para o cristianismo ele estava vazio ele era formal a formalidade judaica preso aquelas tradições judaicas era isso que Jesus se referia e ele se tornou um vaso cheio do ombro do espírito com toda a sua dedicação a doutrina cristã ele foi muito grandioso de todos os seguidores os apóstolos de Jesus talvez o maior para a gente dizer que não pode ser justo mas com certeza paulo foi o maior aí ele deixou o seu vaso de barro sem valor ele adquiriu o valor diante de Jesus mas ele era nosso filho muito muito grande do momento vivemos em uma situação na qual indivíduos que publicamente defendem os mais fracos e necessitados são até mesmo assassinados pela sociedade em uma analogia ao que Jesus passou evoluímos algo com a humanidade e comunidade com pessoas que justificam tais atos com base numa falsa moral ou religião sem sentirmos raiva ou vergonha de tais indivíduos a evolução de um povo ela é muito lenta nós às vezes achamos que estamos igual ou pior não é verdade quando nós lembramos da inquisição por exemplo o mal que ela fez aos judeus a todas até os médiums que eram queimados em fogueira tudo em nome de Deus então nós vemos que nós éramos bem piores e isso não é muito tempo se a gente lembrar da escravidão também então o ser humano melhora lentamente uma encarnação é muito pouco o que nós vemos hoje por exemplo claro que quando a gente fala numa terra que seria a pátria do evangelho e o coração do mundo isso assusta mas já nós somos piores sim parece vergonhoso dizer isso mas já somos piores quando nós vemos essas guerras guerras santas em nome de Deus que se matava você diz assim mas o que será que isso nós fizemos fizemos então isso tudo que hoje a gente vê são pequenas coisas que vão aos nossos olhos parecem grandes graças a Deus porque elas são grandes mesmo e que nós vamos nos melhorando devagar talvez é por isso que é tanto câncer tanta doença impurável que por muito que os cientistas façam os médicos façam ele cada vez aumenta mais e cada vez é mais dor é mais sofrimento o homem faz o que quer mas Deus manda o que ele precisa e é por isso que nós temos tanto sofrimento e dor mas nós não estamos piores na China por exemplo quando nasciam mulheres eram levadas ao rio e afogadas porque precisavam de homens para a guerra isso há quantos milênios passados então a evolução do ser humano é lenta muito lenta e nós quase sempre pensamos que nós estamos melhorando só porque mudamos de religião nós mudamos de religião mas nós somos a mesma coisa às vezes a gente muda de religião mas é porque convém não é porque nós somos melhores nos convém então o ser humano precisa realmente mudar-se lentamente mas mudando todos os dias para melhor doutor João o que acontece quando uma mulher engravida e por correr risco de vida dela dela e da criança é obrigada a interromper a gestação o que isso significa como fica essa criança o livro dos espíritos é uma questão que é verdade essa pergunta exatamente é a resposta do espírito da equipe do espírito de verdade que é o próprio Jesus diz assim há de se salvar a vida daquele que já existe não daquele que nem por desistir isso a gente fala da doutrina espírita os meios científicos os meios do judiciário todos estabelecem isso daí como uma necessidade e uma conduta reta não há nada de errado nisso mas essa mãe que passa por esse fato ela vai sofrer bastante isso ela fez por merecer como disse a dona Nenna plantou e vai por ele que orientação deve ser prestada para aqueles que buscam o passe com a livre para ser de paz venham até a casa espírita que ela está preparada para esse tipo de trabalho participem das reuniões que a casa espírita oferece esse tipo de reunião que nós temos aqui através de palestras aqui juntos que todos vieram buscar conhecimento por curiosidade ou seja também uma aliviada aqui já estão recebendo essas vibrações todos estão recebendo então nós temos a sala de passe é a finalização do processo as pessoas vêm aqui já estão se preparando e depois vão lá dentro recebem o passe e depois quando saírem por favor mantenham o padrão vibratório elevado porque não adianta nada a gente sair para a rua e já começar a se comportar de uma forma meio complicada às vezes viciosa e tudo mais chega em casa brigar com o companheiro para a companheira brigar ele está com o vizinho e tudo mais a gente tem que sempre se modificar a doutrina espírita tem esse objetivo educar o espírito então o passe é um processo tudo eles não é bonito mas as palestras e a minha presença aqui na casa espírita que é preparada para isso vai ser Dona Mena as curas realizadas por Jesus através do passe ficaram conhecidas ao longo dos séculos como milagres como o espiritismo o que mudou em relação a esse ponto de vista exatamente o milagre é o que não se explica o espiritismo ele explica como às vezes o mundo espiritual ele atua para que seja feita esse tipo de cura então a razão do espiritismo é exatamente da explicações a muitas coisas no sentido da vida esse é um dentro da doutrina como explica esse não é milagre porque o que não pode ser curado os espíritos não vão curar Jesus é lógico ele era médium de Deus então as curas feitas por ele mas deixou claro quando ele cura o cego vai e não pegue isso mais para que coisa pior não que aconteça é uma frase da doutrina espírita muitas vezes você não pode realmente nem estando dentro da doutrina se curar porque a própria doença está nos curando de tudo aquilo que nós necessitamos então nós não podemos ser curados a doutrina espírita explica e quando podemos ser curados é exatamente para não pecar mais porque nós estamos livres da enfermidade e não é para errar é para acertar não é muitas vezes melhorar o estômago porque temos uma úlcera e comer depois um elefante então assim em todos os casos Jesus disse vai e não peca mais porque as enfermidades não são castigos são necessários para nós todos já pensaram sem doença o que nós queríamos que é cabelo os animais então há muitas vezes na questão de enfermidade ela não pode ser retirada totalmente pode ser aliviada e o passe faz por nós muito isso eu fiquei com o doutor João disse assim é na hora do momento às vezes uma aspirina um analgésico não é você toma melhora você volta ouve a palestra do dia seguinte ela vai dizer isso foi para mim que o orador falou toma outro passe melhora um pouco pois vem o doutor João fala outras coisas eu disse iiii o doutor João falou aquilo serviu para mim e você não é o passe que figurou o sol é a nossa educação aqui na casa nós vamos nos educando é por isso que o passe educativo toma o passe e vai embora ajuda mas muito pouco agora palestra com o passe ajuda muito doutor João passados tantos séculos o que o dinheiro continua sendo tão determinante às vezes até mandatório em tantas religiões teria a humanidade entrado em um ciclo vicioso que parece não ter fim bom vamos colocar da seguinte maneira o dinheiro é uma coisa boa ninguém ninguém faz é o contrário para mim a utilização desse bem é que é o problema então não é o dinheiro não é o mental não é o bem material que é o problema o problema é o comportamento do homem que o problema ainda está discutindo agora em tudo em relação a tudo Jesus foi um professor o único título que ele aceitou o trimestre e o que é a doutrina espírita a doutrina espírita é a obra da educação Kardec já foi muito claro a doutrina espírita é uma obra da educação a educação é a obra da minha vida ou seja todos vão se esforçando para educar o homem esse é o grande objetivo e só dessa maneira ele vai se livrar do seu sofrimento o apego aos bens materiais em que grau for em que condição for vai trazer o aprisionamento e vai trazer aquilo que Jesus colocou eu vos libertei da escravizão para que não sejam escravos de mais nada quando o sujeito se afega ele é escravo ele não vê mais nada ele não cresce assim também cabe aos aspectos religiosos infelizmente grandes grupos visam não a divulgação do conhecimento da verdade que liberta mas eles visam o domínio do poder quantos grupos religiosos que nós temos que casaram-se com o poder se tornaram até recentemente no nosso próprio país um poder paralelo ao governo depois que o Brasil se tornou estado laico quantos grupos certamente de reencarnados nessa época em outra religião que fazem as suas bancadas lá no congresso com que objetivo de implantar o evangelho de manter o poder e ganhar dinheiro ainda esse é o homem que nós temos que nós temos e quando determinados pensamentos teimam e não nos deixar o que devemos fazer? as vezes essa insistência de estarmos pensando em alguma coisa pode ser uma obsessão pode ser uma obsessão o que a gente recomenda é que a gente precisa ter a cabeça ocupada vai fazer alguma coisa eu costumo dizer para o pessoal do Gé de Dane vai limpar a casa vai maver o chão vai fazer um bolo faz alguma coisa que envolva as mãos para tirar um pouquinho desses maus pensamentos essa cabeça vazia não é uma coisa boa não é boa os trabalhos que a gente executa no dia a dia são muito necessários para nós se a gente está com maus pensamentos está denominando aquilo é porque a cabeça abonde o pensamento abriu espaço para isso nós não devemos deixar que isso aconteça existe muita coisa que a gente pode fazer ler uma aula de um livro de uma revista até assistir um filme que realmente tranquilize nós temos nós sabemos as respostas então ocupemos o nosso pensamento com coisas positivas não nos deixarmos cair nesse tipo de pensamento você começa a vibrar ruim aí vai cadeira abaixo se está em uma situação difícil vai fazer um exercício manual que vai ajudar muito mas o trabalho pode ser intelectual também a gente fala de valer a casa não é uma cadeta não é mais essas coisas é uma brincadeira mas é verdade na verdade é isso que a gente deve fazer pouco para o pensamento não deixar chegar nesse estado se chegou aí procura ajuda aí tem ajuda médica tem ajuda na final no centro espírita por exemplo nós todos é dito que o livro dos espíritos publicado em 18 de abril de 1857 por Allan Karteck sintetiza a codificação espírita pois os outros livros da obra karteckiana aprofundam temas necrogados o livro dos espíritos o livro dos espíritos é mais didático ou mais filosófico ele é filosófico é ciencia, filosofia e religião ninguém pode realmente conhecer profundamente o que é uma obra boa ou ruim se ela não conhece o livro dos espíritos e as obras de Allan Karteck que são como a pergunta é a explicação mais profunda do contexto e ela está ligada nós vemos por exemplo quando no livro dos espíritos falam das leis as leis estão todas ligadas é bonito porque a lei de liberdade a lei de trabalho a lei de sociedade elas estão ligadas dentro da filosofia realmente do evangelho então o livro dos espíritos é o livro que se deve ler sempre estudá-lo abrir ler qualquer coisa que você tenha dúvida da doutrina procure no livro dos espíritos aonde está o contexto para essas explicações que nós encontramos ele é o livro para ser estudado não é livro jogado depois na prateleira não porque ele nos dá respostas todas dentro do nosso contexto é porque é a filosofia da vida é a filosofia que todo o espiritismo tem na terra a primeira parte é a ciência pura e é a religião é por isso que depois nós temos o céu e o inferno que vai explicar também dentro da pátria que lida o livro dos espíritos o evangelho que é a religião a gênese que é a ciência então é preciso estudar a obra de Kardec doutor João afinal o livro dos espíritos é a obra de Kardec ou dos espíritos? que era pra ser a religião dos espíritos existenta tem você vê dentro do evangelho que é a religião dos espíritos a respeito então é muito interessante a sua pergunta porque assim o Kardec ele organizou esse conhecimento ele então conhece como o codificador quem traz as respostas ele é muito claro é uma equipe de espíritos comandada por Jesus que é o espírito da verdade e ele foi assistido por essa equipe sem ser médium direto como as pessoas onde eles estão obviamente que ele era efetivo como todos nós somos mas quem preparou tudo foi a equipe do plano espiritual gente a primeira pergunta que foi feita é a seguinte o problema da terra o problema do Brasil o problema da descompensação do mundo existem planos projetos por isso as revelações elas fazem parte de um plano da espiritualidade em relação ao homem quando ele está preparado acontece quando ele tem descaminho há correção e se não descaminho é doloroso por isso faz parte de um projeto do mundo espiritual em relação ao homem a terceira revelação de Kardec não a terceira revelação é dos espíritos por isso ele chama a religião dos espíritos e não de um homem José a fé é instrumento para a saúde mental olha é é falarmos de fé é significa nós entendemos maturidade espiritual fé consegue modificar o nosso padrão viratório e criar condições para nós mesmos nos curarmos André Luiz desculpa do momento mas André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos lá na segunda parte é o André Luiz traz o Dr. João na segunda parte uma pergunta que ele diz que o homem cabe em si todos os males todas as doenças mas cabe também a doença a cura para todas elas ele consegue com a sua fé procurar-se de qualquer doença qualquer enfermidade ocorre que a nossa terra é tão grande assim não é normalmente quando a gente fica doente é uma provação muito grande e é uma provação de fé se as pessoas conseguissem realmente ter aquela fé verdadeira firme ela conseguiria segurar nós estamos aprendendo mas ter fé aprendendo e não há outra forma melhor de aprendendo se não para o sofrimento doutora Helena para encerrar nossa mesa redonda de hoje as religiões mais próximas das classes mais pobres e necessitadas fazem mais caridade? depende como se interpreta a caridade muitas vezes a caridade de uma religião por exemplo para a pessoa seria um bom emprego por exemplo o que é que a pessoa vai fazer com esse bom emprego é que vai responder se foi uma caridade ou não ou então eu vou na igreja e peço a minha filha precisa casar eu estou pedindo um marido para minha filha e esse marido vem e depois vai ser um espírito na carne da família então a caridade hoje até interpretada como uma comida ou um sapato uma cesta básica depende por exemplo o que é que a pessoa vai fazer daquilo que ela ganha certa vez eu estava porque nós estamos nas cestas básicas aos sábados e eu estava de pé assim e eu vi a pessoa dizer olha que beleza nós estamos ganhando óleo vamos fazer muito bolinho eu vi perfeitamente vai o filho eu sofri com a fritura então depende do que nós fazemos se você ganha uma coisa e aquilo pode te fazer mal então essa não é o tipo de caridade a melhor caridade é nós aprendermos educarmos daquilo que é o melhor ou o pior para nós o melhor que nós podemos fazer com qualquer coisa em nossas mãos falou-se dinheiro Emmanuel diz que o dinheiro é a sangue da humanidade ela tem que correr o dinheiro ela não pode ficar entoazulada na mão de um por muito que se tenha então veja os espíritos não são contra o dinheiro mas contra o egoísmo sim e o egoísmo é a maior chaga da humanidade às vezes as criaturas são egoístas não é só pelo dinheiro elas são egoístas até muitas vezes para tirar aquilo do outro que ele precisa então é saber do que nós necessitamos mais muitas vezes nós necessitamos muito mais de paz de educação de tranquilidade para sabermos viver melhor dentro da nossa casa não adianta comprar televisões novas automóvel novo está brigando por ele não dando atenção a nossos filhos a melhor caridade é a educação um povo que não tem saúde e educação ele pode ter tudo tecnologia medicina medicações tudo mas ele não é um povo feliz e nós temos que aprender a sermos felizes quem tem educação ele é mais feliz do que aquele que tem muito dinheiro e não tem educação para viver uma pessoa que tem educação ela é feliz até com menos saúde de quem tem educação é obeso carrega um corpo muito grande então veja a educação é o fator mais importante para nós sermos felizes e a doutrina espírita ela é a base da educação então abençoada a doutrina que o codificador deu a nós todos para que nos eduquemos com dinheiro sem dinheiro com comida sem comida porque muitas vezes ele só serve para nos destruirmos mestre amado nós te rogamos neste instante que os ensinamentos que tivemos possam penetrar em nossos corações e em nosso entendimento Senhor Jesus se conosco para que através da mediunidade e que todos a Deus possamos fazer o melhor uso possível para que possamos todos exatamente sermos médios do mundo maior ser conosco Senhor na palavra nas atitudes nos fatos e no trabalho que os nossos braços possam servir de amparo a outros e que nós possamos abraçar a todos com amor e terreno ser conosco mestre hoje agora e sempre Deus de uma amparo muito amparo e amparo a todos que amparo Obrigado.